Era uma vez, uma pobre viúva que vivia com seu filho. Ele não trabalhava porque era um jovem muito preguiçoso. E por isso, quase não tinham dinheiro. Mãe, tem alguma coisa para comer? Estou com fome. Os dias se passavam e cada vez estavam mais pobres. E então tiveram que vender a única vaca que tinham, Milk White, pois não podiam mais alimentá-la. A mãe do João pediu para que ele fosse até a venda mais próxima para vender a vaca e conseguir alguns tostões. Dessa forma, eles teriam algum dinheiro para comprar comida. No seu caminho até a venda, João conheceu um senhor bem esquisito, que ao olhar a vaca, disse a ele. Olá, meu garoto. Se você me der essa vaca, eu lhe retribuirei com muitas coisas valiosas. João ficou muito feliz. O velho senhor pegou os cinco feijões do bolso. Feijões? Mas esses são feijões mágicos. João não conseguia acreditar no senhor, mas o velho insistiu. Meu jovem, você parece ser um bom e esperto garoto. Fique com esses feijões mágicos. Você não irá se arrepender. Confie em mim. O jovem, então, acreditou no velho e deu a ele a sua única vaca, que foi paga com cinco feijões. Feliz com a troca que tinha feito, João correu para casa. Mamãe, olha o que eu consegui! Vendo João correr tão animado, sua mãe pensou que ele havia vendido a vaca por um bom dinheiro. Foi então que o jovem lhe mostrou os feijões mágicos. Sua mãe ficou muito brava e jogou os feijões no jardim e deixou João de castigo no seu quarto. De manhã, João olhou pela janela e não pôde acreditar no que viu. O pé de feijão estava crescendo muito rápido. Não era uma árvore, nem uma flor gigante. Era um pé de feijão mágico. João pulou no pé de feijão de sua janela e, usando as folhas e as vinhas como um degrau de escada, ele foi escalando o pé. Depois de algum tempo, ele chegou a um lugar bem estranho, onde tudo era gigantesco e viu um caminho cheio de flores, com uma casa enorme ao final. João chegou à casa e bateu na porta. A mulher gigante respondeu. Tem alguma coisa para comer? Estou com fome. Eu tenho, mas você precisa ir embora antes do meu marido voltar. Ele adora o sabor de crianças. Jack ficou com muito medo, mas estava com tanta fome, que sentou à mesa e começou a comer. Foi quando ouviu alguém do lado de fora cantando. Fim, fã, 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 sinto o cheiro de criança. Como crua ou assada, vou encher a minha pança. A mulher chamou João e disse. Se esconda dentro do forno! E João não pensou duas vezes. O gigante entrou na cozinha e começou a farejar. Estou sentindo o cheiro de criança. Imagina, meu amor! Você deve estar sentindo o cheiro da comida que eu fiz para os gatos. Depois que terminou o jantar, o gigante começou a contar suas moedas de ouro. E cansado de tanto contar, acabou adormecendo. João então saiu do forno, pegou o saco de moedas, jogou para baixo do pé de feijão e começou a descer. Pegou novamente o saco e correu para dentro de casa. Quando sua mãe viu as moedas de ouro, ela ficou muito feliz. Pois daquele dia em diante, eles não seriam mais pobres e não passariam mais fome. Mas, depois de algum tempo, todo o ouro acabou. Sem nenhuma outra opção, João escalou novamente o pé de feijão e foi para a casa dos gigantes. A mulher do gigante suspeitou do jovem. Da última vez que esteve aqui, perdemos um saco de ouro. Mas ainda tinha a pena do garoto e o convidou para entrar. Pouco tempo depois, o gigante chegou. Fim, fá, fô, fã. Sinto o cheiro de criança. Como crua ou assada, vou encher a minha pança. Ouvindo a música do gigante, João se escondeu novamente no forno. Terminando o jantar, o gigante pediu à sua mulher que trouxesse a galinha. Assim que ela trouxe, ele pediu para a galinha que botasse um ovo. Para a surpresa de João, a galinha botou um ovo de ouro. E quando o gigante foi para o seu quarto descansar, João saiu do forno e roubou a galinha, jogando-a para baixo do pé de feijão. Agora, João e sua mãe estavam ricos novamente. Mas o tempo se passou e novamente João quis tentar a sorte. Começou a escalar o pé de feijão rumo à casa gigante. Ao entrar na casa, dessa vez ele não viu a mulher e decidiu se esconder dentro de uma grande panela. Algum tempo depois, o gigante chegou. FI-FA-FO-FAM! Sinto o cheiro de criança, como crua ou assada, vou encher a minha pança. E a mulher gigante não quis mais proteger o garoto. Se tem uma criança nessa casa, ela deve estar escondida dentro do forno. Mas dessa vez, João estava escondido dentro da panela. O gigante e sua mulher estavam decididos a encontrar o garoto. Mas apesar de procurarem em toda a casa, não conseguiam achar. Depois do jantar, o gigante colocou uma harpa de ouro na mesa e ordenou à mulher que a tocasse. Ouvindo as canções de Linar, o gigante caiu no sono. Naquele momento, o que João mais queria no mundo era ter aquela harpa para ele. Então, decidiu escalar a perna do gigante e pulou na mesa onde estava a harpa. Mas algo inesperado aconteceu. Socorro! A harpa gritou. João pulou da mesa com a harpa nas costas, acordando o gigante que foi correndo atrás dele. João começou a descer o pé de feijão o mais rápido possível. Mas o gigante o seguia. Chegando em casa, gritou para sua mãe. Mãe! Rápido! Traga um machado! E os dois começaram a cortar o pé de feijão. Finalmente, o pé de feijão e também o gigante caíram no chão, fazendo um barulho enorme. Eles estavam a salvos do gigante. Não acredito! Estamos salvos! Eles estavam a salvo, sim. Mas João ficou muito arrependido de todas as coisas que tinha feito. Ele quase perdeu a vida por causa de sua ganância. Então, ele prometeu à sua mãe que nunca mais iria roubar nada de ninguém e que seria um trabalhador honesto. Daquele dia em diante, eles nunca mais ficaram pobres novamente. Sim, eles ainda tinham a galinha dos ovos de ouro para ajudar. Mas mesmo assim, João nunca mais parou de trabalhar. Tchau, 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 tchau!